Ao longo do ano de 2012 foram registrados 598 processos no PROCON de Guaxupé. De acordo com o coordenador do órgão local de defesa dos consumidores, a maior parte das reclamações é de telefonia móvel. Nós temos o ranking de atendimentos de Guaxupé aqui no PROCON. O primeiro é serviço de prestação de telefonia. O segundo são reclamações referentes aos celulares, também envolve telefonia. O terceiro é a prestação de serviços bancários, como fila de banco, juros abusivos, e esse tipo de demanda. Dos 598 processos registrados no PROCON de Guaxupé no ano de 2012, 140 foram relacionados a produtos de telefonia, ou seja, aparelhos celulares. 150 reclamações estiveram relacionadas aos serviços financeiros. 160 processos estavam relacionados a produtos e serviços diversos. E 148 deles foram relacionados aos serviços de telefonia. 9,17% dessas queixas que chegaram aos PROCONs do país foram provocadas por problemas com telefonia móvel. O coordenador do PROCON de Guaxupé destaca qual é o papel do órgão diante dessas reclamações. O primeiro papel do PROCON, o papel fundamental do PROCON, é efetivamente proteger o consumidor. Então, nós tentamos fazer isso de que forma? Analisando as reclamações, intimando as empresas, os fornecedores, a vir até o PROCON prestar esclarecimento sobre aquela reclamação e tentar, a priori, fazer uma conciliação entre o consumidor e o fornecedor de produtos ou serviços. Em Guaxupé, o PROCON foi instituído por lei no ano de 1999. Desde então, o número de pessoas que buscam atendimento aumenta a cada ano. No ano passado, por exemplo, na primeira quinzena de janeiro, 27 pessoas tinham procurado o PROCON. Agora, no mesmo período, em 2013, já são 68 reclamações recebidas. O PROCON, por ser uma instância administrativa que procura conciliar os conflitos administrativamente, ele tem uma eficiência e uma agilidade muito grande. Então, muitas vezes, a pessoa prefere vir até o PROCON do que ir até o judiciário. Para agilizar o atendimento, o coordenador do PROCON local destaca o que é importante. É sempre essencial que o consumidor, que é o cidadão, ele traga os documentos, o RG, o CPF, o comprovante de residência e os demais documentos que fazem menção àquela demanda dele. O PROCON trabalha com base no Código de Defesa do Consumidor e, de acordo com o advogado, mesmo com as queixas dos consumidores, em alguns casos, há reincidência. Aquele fornecedor de serviço ou aquela empresa que recebe muitas multas do PROCON, ele vai acabando sendo onerado com multas e multas e o intuito dessa multa é justamente educá-lo para que ele não repita aquela conduta, ou seja, que ela faça uma readequação dos procedimentos de forma que se elimine aquele tipo de reclamação que chegou até o PROCON.